Curte o canal Ricardo e companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender como regular corretamente os retrovisores. Retrovisores laterais e o retrovisor central. Tem muita gente dirigindo de uma forma incorreta, regulando os retrovisores de forma incorreta. E hoje eu quero que você aprenda, eu tenho certeza que vai ser benção na sua vida. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, se inscreva aqui embaixo, pessoal. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, esse like é muito importante, deixe o seu like se você tem gostado do nosso trabalho e nos siga lá no Instagram, nosso Instagram, arroba Ricardo e Sia. Vamos dar uma olhada então, como regular os nossos retrovisores de forma correta. Autoescola Ricardo e companhia, quem conhece, confia. Vamos lá? Bom pessoal, aqui você vê o retrovisor do lado do motorista, né? Tem bem próximo do volante aqui. Essa visão aqui é uma visão correta para você dirigir? Não. Porque você não tem nenhuma noção do carro quando você regula o retrovisor dessa forma. Ele está todo regulado para o lado esquerdo, você não vê nada. Então você tem que ver, nem que seja um pedacinho só do carro que você está dirigindo. Olha só, vou redar esse retrovisor um pouquinho para cá. Aí já está pegando um pedacinho do carro. Essa é a forma correta de você regular o seu retrovisor. Ah Ricardo, mas eu não sei como mexe, aonde regula o retrovisor. Olha aqui para você ver. É assim, para cima o retrovisor vai subir. Aqui, para cima sobe. Para baixo ele desce. Aí fica muito ruim, né pessoal? No meio, aqui no meio eu acho que é o ideal. Agora, para a esquerda, aí você abre e para a direita você fecha. Beleza? Bem devagarinho. Essa é uma boa visão. Olha como eu tenho uma visão do que está acontecendo lá atrás. E não estava muito aberto como naquela hora. Agora, muita gente dirige também de uma forma incorreta, fechando muito, olha. Fazendo isso aqui, olha. Às vezes fecha muito o retrovisor. Fica tipo aqui, olha. Você vê muito o seu carro, mas não vê praticamente nada à rua. Então lembre que a forma correta de você dirigir é abrindo aqui, pegando um pedacinho lá do seu carro lá atrás. Tá beleza? Vamos dar uma olhada no retrovisor interno agora. Bom pessoal, aqui você está tendo uma boa visão do retrovisor interno. Olha como você tem uma boa visibilidade do vidro traseiro. Essa é a forma correta de você regular. Qual seria uma forma incorreta então, Ricardo? Aquela pessoa que abaixa muito, olha. Abaixa muito e fica vendo praticamente o banco traseiro. Fica muito escuro o retrovisor. Você está vendo mais o banco traseiro ao invés de ver o vidro traseiro. Então o certo seria aqui, olha. Bem aqui no meio. Uma outra forma incorreta. Levantando muito o retrovisor. Aí. Você está vendo o teto nesse caso, né? Então tome cuidado para você não levantar muito. Fica clarinho assim. Você consegue ter uma visibilidade bem ruimzinha lá de trás, mas é porque o retrovisor está muito alto. Está apontando para o teto. Lembre que é sempre dessa forma. Tem muita gente que às vezes põe desse jeito aqui, olha. Desse jeito você não tem uma boa visibilidade. Você vê parte do vidro traseiro. Então lembre sempre que for regular aqui, olha. Pegue bem firme. Coloque nessa visão aqui. Regulagem do retrovisor interno. Vamos dar uma olhada na regulagem do retrovisor do lado direito, do lado do passageiro? Quando você vai regular o retrovisor do lado do passageiro, é a mesma coisa do retrovisor do lado do motorista. É bem parecido, na verdade. Está vendo que aqui ele está muito aberto. Eu não estou vendo praticamente nada da lateral do carro. A não ser desse retrovisorzinho menorzinho. Não sei se você já viu desse retrovisor menor. Ele é um retrovisor convexo. Ele dá para você ver claramente ali a distância que está entre o passeio e o carro. Mas nós estamos regulando o retrovisor convencional. Esse retrovisor normal, esse maior. Então você percebe que ele está bem aberto. Para regular, como que eu vou fazer? Da mesma forma. Vou puxar ele para cá um pouquinho. Aqui, olha. Essa visão aqui. Está uma boa visão. Estou vendo uma lateral do carro ali. Um pouquinho da lateral do carro. Então sempre que você for regular o retrovisor, lembre-se que você tem que ver um pouquinho da lateral do carro. Nem que seja um pouquinho da maçaneta traseira lá atrás. Está joia? Para você ter uma noção da distância que o carro que está do seu lado está do seu carro. Agora, como seria uma regulagem incorreta? Fechando muito. Aqui, olha. Seria bem. Fechando bastante assim. Fica ruim, né? A visão, olha. Você tem pouca visibilidade. Está vendo? Agora, abrindo muito também fica ruim. Olha para você ver. Você não vê nada, praticamente, do seu carro. Tem gente que abaixa muito. Aí só vê o pneu. O certo é você ver a lateral do seu carro aqui, olha. E como que é o movimento mesmo que a gente aprendeu para regular aqui, olha. Para cima, sobe. Para baixo, desce. Se eu empurrar para o lado direito, o retrovisor vai abrir para o lado direito. Se eu empurrar para o lado esquerdo, o retrovisor vai fechar. Está beleza? Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, hein? É isso aí, pessoal. Espero... Vamos lá de novo. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí. Se inscreva aqui no nosso canal, hein? Isso é muito importante. Se inscreva aqui para você ser notificado dos nossos vídeos. E outra coisa importante, nos siga lá no nosso Instagram. Nosso Instagram, arroba ricardesia. Ricardo e Cia, tem muita novidade da Procê. Vai lá no Instagram e nos siga lá, arroba ricardesia. É isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo. Autoescola Ricardo e companhia. Quem conhece, confia. Valeu!